O Sindicomércio, Sindicato do Comércio em Telflotone, anunciou o horário de funcionamento do segmento logista no período que antecede o Natal. A estratégia serve para aquecer as vendas nessa época de fim de ano. Balança a reportagem. O Comércio em Telflotone já funciona em horário especial para facilitar as compras dos consumidores. O presidente do Sindicato do Comércio, o varejista Leonardo Ramos, diz que foi um acordo com o Sindicato dos Funcionários em convenção coletiva no início do ano. Já está na convenção desde que nós acertamos o começo do ano. As datas, no dia 12 do 12 a 16 do 12, isso já está na CCT, o Comércio funcionará de 8 até as 20 horas. No sábado, no dia 17, o Comércio funcionará entre 8 às 16 horas. No domingo, dia 18 do 12, o Comércio funcionará entre 9 e 14 horas. No dia 19 do 12 a 23 do 12, o Comércio funcionará entre 8 até 21 horas. E no sábado, dia 24, na véspera do Natal, de 8 até as 17 horas. O horário ampliado do Natal chega em momento em que os comerciantes estão otimistas com as possibilidades de vendas nas festas de fim de ano. Nós temos uma média, podemos dizer, de 75% da população, elas vão às compras para dar presente a alguém. Então, isso é muito importante, o aquecimento do comércio aí, o normal de outras datas, é do comerciante, às vezes, até dobrar o faturamento nessa data de dezembro. De acordo com a pesquisa da Federação das CDLs de Minas Gerais, 73% dos entrevistados pretende comprar um presente para este Natal, o que é uma boa notícia. Em Teóflotone, a preocupação é com relação ao atendimento aos clientes. De acordo com o presidente do Sindicomércio, durante todo o ano foram ofertados cursos para preparar os funcionários, mas nem todos responderam a essa expectativa. O varejo teóflotonense está entre as três maiores fontes de renda da economia local, gera emprego para pelo menos 20 mil trabalhadores. Leonardo diz que, durante todo o ano, o Sindicomércio realizou cursos para aperfeiçoar o atendimento aos consumidores. Nós temos uma dificuldade muito grande em todas as entidades de classe de Teóflotone, quando nós ofertamos cursos, principalmente de atendimento, em lotar as salas. É um calo do pé de todo mundo, o atendimento em nossa região não é aquele atendimento que a gente queria. Nós viemos todo ano oferecendo cursos, treinando, mas os empresários de Teóflotone precisam entrar nesse clima de treinamento dos colaboradores. Para a gente colocar aqui, tanto na CDF, Sindicomércio, Associação Comercial, lotar um curso com 30, 40 pessoas, nós temos que fazer um esforço muito grande. Lembrando que as entidades lançam os cursos, os treinamentos, e geralmente não cobramos, cobramos apenas o custo do curso. Para conquistar e atrair clientes, vale enfeitar a loja, casinha do Papai Noel na praça e iluminação natalina durante a noite. As lojas estão ornamentadas, a própria praça está toda ornamentada, isso muda porque movimenta o clima, incentiva as pessoas a ir às compras, às promoções, às lojas bonitas, isso é muito importante. E o pessoal também está treinado para fazer um bom atendimento. E o pessoal também está treinado para fazer um bom atendimento.